Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou o Yokaio. Espero que o som esteja melhor dessa vez. Eu dei uma mexida aqui nas configurações. Não sei se está muito alto. Espero que não. Mas se tiver, peço desculpas. Enfim... Hoje é um vídeo diferente. Diferente no sentido de que faz muito tempo que eu não faço. Não que não já tenha acontecido aqui várias vezes, na verdade. É um OCP-FD de três animes com um tema central debatendo. Eu não faço esse tipo de vídeo há décadas. Não é porque eu não quero fazer. É porque eu fiz Cara no Kyokaio e eu peguei em seguida One Piece. Eu fiz esses vídeos de OCPs e FDs meio que fazendo um meio molado. O que ficou bom até, em certo sentido, porque eu peguei outras perspectivas, outras comparações, outros temas de ponto de fuga que dariam as FDs, que dariam OCPs, mas juntando com as FDs. Só que não estava dando para fazer trinca de filme com filmes diferentes. Porque eu sempre estava fazendo com os mesmos filmes. Tipo, uma vez One Piece ou uma vez Cara no Kyokaio. Eu já estou fazendo esses negócios de Cara no Kyokaio e One Piece há quase meio ano. Eu não sei. Já deu muito tempo. Então fazia muito tempo que eu não fazia OCPFD juntando três animes. Como eu fiz intercalado One Piece agora, juntou três animes. Estou no sexto filme de One Piece e vou para o sétimo. Então quando eu tiver no 12 vai dar mais três. Então dá para fazer mais um OCPFD desse tema aqui, que é um tema central, um eixo central de debate. E três animes sendo debatidos através deste eixo central. Os animes em questão da vez, em ordem de lançamento, foi o Fastening Days. O Sora no Wao Sao Shiro Hitoyo, ou no caso em inglês Hair Blue Sky. E o Uchiagi Hanabi Shitakara Miruka Yokokara Miruka. Famoso, mais conhecido e mais famoso como Fireworks, que as pessoas tem um pouco de pé atrás com esse anime. Por alguns motivos que eu não entendo ao certo, eu acho um anime razoável. As pessoas acham uma bosta. Paciência. Mas enfim, são esses três animes que eu vou debater. E o tema do eixo central é a generosidade ou generosidade. Eu não sei qual dos três vai começar. Vai depender do slide que eu vou lançar aqui na imagem. Aí eu pego esse temático e debato generosidade dentro do anime em específico que tiver aqui na imagem. Vamos ver qual que vai ser. Ah, vamos começar com o último. O último dos últimos. O Hanabi. Ou Uchiagi Hanabi ou Fireworks. Generosidade em Uchiagi Hanabi ou Fireworks é complicado. Na verdade, dentre os três é o mais difícil. Eu elencaria a generosidade como uma generosidade egoísta. Egoísta no que sentido? No sentido de que a personagem principal, a Nazuna, ela expressa sua generosidade não para com o outro, mas para consigo mesma. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a Nazuna está literalmente se protegendo e sendo altruísta e, enfim, se protegendo mesmo. Ela está cuidando de si mesma. Então, ela está sendo generosa com os seus sentimentos, porque ela quer se declarar para o Norimichi. Ela está sendo generosa com o sofrimento dela, o quanto ela está sofrendo com a situação onde ela está inserida. Que, no caso, é ser apartada da escola, da cidade, dos amigos, pelos pais ou pela mãe, no caso. E ser forçada a mudar de cidade. Então, ela tem todo um contexto onde a generosidade dela se destaca em ela florescer tomando ações para consertar o próprio presente. Ou a própria perspectiva de futuro. Então, é essa a pegada da generosidade em Fireworks, ou o Hanabi, o Thiago Hanabi. Tem um pouco também do Norimichi, mas o do Norimichi tem uma ingenuidade generosa. Ele é muito ingênuo, ele é muito imaturo. Então, ele não chega a ser altruísta. Ele não chega a ser propositivo, ativo. Ele é passivo. Ele tem uma generosidade de reação. E, nesse sentido, ele tentando ajudar a Nasuna, sim. Ele se desprega das suas vontades. Ele se sacrifica, em certo sentido. No mínimo possível, porque é muito confuso o sacrifício do Norimichi. Ele é um sacrifício muito infantil. Ele não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Mas, em certo sentido, sim. O Norimichi também é generoso com a Nasuna, com a situação. Só que aí temos esse contraste de generosidade. A generosidade da Nasuna para consigo mesma. É a generosidade do Norimichi para a Nasuna, para com a Nasuna. Então, uma generosidade altruísta em direção ao outro. E uma generosidade egoísta em direção a si mesmo. Porém, a Nasuna, por tabela, por ela estar se declarando e efetivando os seus desejos finais ali. Em uma circunstância muito pesada. Acaba que a generosidade dela também se direciona um pouquinho para o Norimichi. Só um pouquinho, só um pouquinho. Mas se direciona. Porque ela se declara e quer, de fato, efetuar um relacionamento com ele. Então, sim. A Nasuna e o Norimichi têm esse compromisso um com o outro. Essa aplicação desse conceito. Esse conceito de ceder ao outro a sua presença. Ceder ao outro esse sentimento. Não querer nada em troca. Generosidade implica nada em troca. O Norimichi não quer nada em troca. Ele está ajudando a Nasuna porque ele está de boas. A Nasuna não quer nada em troca de si mesma. Ela quer liberdade. Então, ela também tem essa pegada de não querer nada em troca. Ela quer fugir. A fuga pela superação. A fuga pela salvação. Então, sim. Ela não quer necessariamente algo egoísta. Ela quer algo benéfico. Algo positivo. Que é não sofrer. Então, a generosidade dela é válida. É bem válida mesmo. Segundo filme. Vamos para o Fastening Days. Que em ordem cronológica foi o primeiro. Fastening Days. Temos os dois personagens protagonistas. A Kei e o Yoji. Mas a mais generosa do anime é a Ana. A Ana é a avó entre aspas. A mãe adotiva dos dois. E ela literalmente cuida deles. Cria eles. Como se fossem os filhos. Eu não tenho certeza se ela é ou não. É... Vó deles. Mas ela cria eles como se fossem os filhos dela. A Ana é a personagem mais generosa que tem no anime de 10 minutos. Nem 10 minutos tem o anime. Então, é um aviazinho curto. Onde mostra a Ana amando. Literalmente amando e cuidando. E se propondo. Se dissolvendo. Se oferecendo. Oferecendo a sua vida. Para que a vida dos meninos. Da Kei e do Yoji. Seja uma boa vida. Então, tem essa perspectiva de generosidade. Uma generosidade maternal. De cuidado. De proteção. Que ela é efetiva em direção aos dois garotos. A garota e ao garoto. E tem a generosidade reflexo. Que é o aprendizado do cuidado. E o aprendizado do cuidado. É a Kei e o Yoji. Cuidando da sociedade. Cuidando da cidade. Eles literalmente viram heróis. Ou super heróis. Do vilarejo. Da comunidade. Não é vilarejo. A comunidade. A vilarejo é menor. Mas o da comunidade. Do lugar onde eles moram. E eles. Se tornam aqueles. Pessoas que ajudam. Pessoas altruístas. Que estão ali para. Cumprir uma função social positiva. Se alguém precisa deles. Se alguém está em conflito. Se alguém está brigando. Se alguém está precisando de um remendo. Literalmente um remendo. Porque eles consertam. Remendando com zíperes. As coisas que estão com problema. Enfim. Atrando com zíperes. Então a generosidade do Kei e do Yoji. Eles estão na imagem no caso. O que eu achei melhor. Pôr os dois na imagem. É uma generosidade herdada. Uma generosidade aprendida. Uma generosidade propagada. Porque eles tiveram. Um berço de amor. E de carinho. Da vó. Da Ana. Da Ana. Que é a vó. Mãe deles. Entre aspas. Cuidadora deles. E tem essa pegada. De cada um dos dois. Efetivar do modo diferente. Mas eles efetivam. Com a mesma intensidade. Com a mesma intenção. Com o mesmo propósito. E direção. Mas eles efetivam. Logicamente. Com as particularidades. E peculiaridades. De personalidade. De cada um. Tipo. A Kei é mais tímida. É mais. Certo sentido. Melancólica. Mais ressentida. Com a situação. Por não ter pai. Mãe. E tal. Ela tem uma pegada. De que. Eu não quero levar a Ana. Para a reunião de pais. Porque ela não é meu pai. Eu queria ter um pai. Eu queria ter um pai. Normal. Assim. Como todo mundo tem. Então. Ela sente. Essa carência. A experiência. De uma figura. É. Genérica. Paterna. Ou materna. Que ela não possui. Já o Yoji. É uma. Uma coisa mais resiliente. Um menino mais resiliente. Um pouco mais. Neigo. Mais carinhoso. Até certo sentido. Do que a Kei. A Kei. É mais melancólica. E ela é mais. É. Digamos. Obscura. Então. O Yoji. Ele acaba representando aquele. Aquele mais afetuoso. Aquele mais carinhoso. Mais generoso. No sentido. Mais doce. Ele é mais doce. Do que a Kei. Então. Tem essa pegada. De. Pequenas variações. Na propagação. Da generosidade. Do Kei. E da Yoji. Da Kei. E do Yoji. É o contrário. E é isso. Essa generosidade. Mais ou menos. De Fastening Days. Onde o altruísmo. Domina. As ações. Dos protagonistas. E temos. A última. Personagem. Que no caso. É do filme. É. Sora no Aosawa. Shirohi Toyo. Sora no Aosawa. Shiro no Aosawa. Shiro no Aosawa. Shiro no Aosawa. Shiro no Aosawa. O Hair Blue Skies. Temos. Principalmente. A Akane. A Akane. É. A representação. Da generosidade. De Martyr. É uma generosidade. De sacrifício. A Ana. Não se sacrifica. Muito. Ela se doa. E se dissolve. No caso. Do Fastening Days. No caso. Do. Do menino. Do. Primeiro filme. Peraí. Peraí. No caso. Do Norimichi. Ele também. Não chega a se sacrificar. Realmente. Ele está ali. Mais. Que meio que. Imerso na situação. Já no caso. Da Akane. É uma generosidade. De Martyr. De sacrifício. É. Uma perda. Por um ganho. Ela tem uma escolha. Uma escolha forte. Não uma escolha mediana. É uma escolha forte. Ela tem que perder algo. Para proteger algo. Ela tem que ser generosa. Com uma parte. Ela tem que escolher um lado. E ela escolhe um lado. O lado que ela escolhe. É da irmã mais nova. O da Aoi. Que é a irmã mais nova dela. Para ela criar a irmã mais nova. Como se fosse a mãe da irmã mais nova. Ou a responsável da irmã mais nova. O sacrifício da Akane. Ele é. Literalmente um sacrifício. Literalmente mesmo. Ela perde. O futuro dela. Ou a possibilidade de futuro dela. Porque ela se prende. A um destino. Se prende. A uma rotina. Se prende. A um esforço. Ela tem que. Condicionar. A vida inteira dela. Em volta da Aoi. E ela faz isso. Com um sorriso no rosto. Ela faz isso. Com os braços abertos. Ela. Sacrifica o namorado. Sacrifica o destino. E o futuro. Que ela. Provavelmente queria. Mesmo que acontecesse. Porque ela. Aconteceu uma catástrofe. E os pais dela faleceram. Ela teve que tomar uma ação. Uma atitude. E ela tem uma atitude. Só que essa atitude de generosidade. É uma atitude. Traumática. É uma atitude. Que custa um preço. Tem um preço caro. Que ela paga nisso. E o preço que ela paga. É. A morte de um relacionamento. A morte de. Pelo menos por 10 anos. Que depois eles relatam. E tal. Mas. Por os 10 anos da vida dela. Ela se. Literalmente. Se. Sacrifica. Mas não no sentido. Ela vive pela Aoi. Ela vive em função da irmã. Completamente. Importante. Então. É uma generosidade. Dolorosa. Mas extremamente potente. Porque ela é. De amor pleno. Assim como a da Ana. É de amor pleno. Só que ela tem um sacrifício. Ainda maior. Porque ela é. Uma generosidade. Com preço. Como eu tinha falado. Ela é diferente. Então. Fazendo a comparação. Aqui. Entre. A generosidade. Tem outros personagens. Também. No anime. Que são. Relativamente. Generosos. O. Mas. 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 O filho dele. Principalmente. O. Masamichi. E o Masatsugo. O Shino. Nem tanto. Nem o novo. Nem o velho. Mas. Quem representa bem. Mesmo. A generosidade. Seriam. O pai. E o filho. Que é. Do baterista. E o cara. Que gosta da Oi. Que é. Acho que é o. Masamichi. Não. É o Matsugu. Matsugu. O filho do. Masamichi. Eu acho que é isso. É que eu não estou com as imagens aqui. No. No. Mas eu acho que é isso. Ele também representa. Generosidade. Mas é muito mais. Uma generosidade infantil. De amor. E de cuidado. Portanto. O pai. Quanto o filho. É um amor e cuidado. Eles cuidam do amigo. Ou cuidam da melhor amiga. Literalmente cuidam dos amigos. É uma generosidade propositiva. Em relação aos amigos. Mas tem um outro teor. Um outro gosto. Uma outra tonalidade. Bem diferente da Akane. Que a Akane. É realmente. Sacrifício. É realmente mártir. Então temos esses três tipos. Esses dois tipos de generosidade. Dentro do anime. Sora no Aosha. E voltando aqui. Então. Contraste. É bem diferente. Uma generosidade. Auto referente. Ou auto voltada. Que nem a da Nasuna. Com uma generosidade. Com uma generosidade. Completamente. Focada. Com a da. Com o nome dela mesmo. Deixa eu ver aqui. Com a da. Akane. Akane e Nasuni. Tem duas generosidades. Duas tonalidades. De generosidade. Muito diversas. Muito diversas. Muito diversas. Uma está se protegendo. E a outra. Está protegendo alguém. É bem. É bem diferente. A mais próxima. Que você tem disso. Na. No filme. Do. Fireworks. É a generosidade. Do. Norimichi. Em direção. A Nasuna. Que ele é também. Mais altruísta. E mais protetor. E em paralelo. Da Ana. Também. Com a Duna. Com isso. Uma generosidade. De carinho. De cuidado. Vai mais no sentido. Dos meninos. Da. Da Kei. E do Yoji. A Ana. Fica mais naquela. Também de altruísmo. Só que sem o sacrifício. Como eu tinha dito. A da. Da Akane. No caso. Do Soraya. Tem sacrifício. A da Nasuna. Do Fireworks. Tem sacrifício. Em direção a si mesma. Mas não em direção ao mundo. É. Em direção ao mundo. Porque ela tem que abandonar o mundo. Para proteger a si mesma. Ser generosa consigo mesmo. Então tem essas. Várias tonalidades. Diversas. Que coadunam. Nesses. Nesses. Múltiplos gostos. De como você. Protege. O mundo. Protege o outro. Como amizade. Ou a sociedade. A comunidade. Como os dois meninos. Protegem a comunidade. Protege os amigos. No caso do. Principalmente do Norimichi. Ou da. Do pai do filho. No filme do Soraya. Sorayasa. Cara. Estou complicando as palavras aqui. Qual o nome mesmo? Sorano. Aossa. Sorano. É muito nome. Mas enfim. Temos as grandes variações. De generosidade. De cuidado. Vou cortar aqui. De personagens. Que. Olham pelo outro. E as vezes. Tem que olhar para si mesmo. Também. E cuidar de si mesmo. Também. Como no caso da. Nasuna. Do fireworks. Ou do. Tiago. 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 Então. São essas trincas. De generosidade. Essas três. Tonalidades. Essas três. É. Degustações. Pode-se dizer assim. De um sentimento. De um. De uma atividade. Altruísta. Em natureza. Que se ela se tornar. Só puramente egoísta. Não é mais. Generosa. Mesmo no caso. Dona Azuna. Que é uma. Generosidade. Para consigo mesma. Ela ainda. É generosa. É uma. É uma. Libertação. Do sofrimento. Se ela. Uma libertação. Do sofrimento. Se ela. Uma busca. De redenção. Ela está. Salvando. Mesmo que a si mesma. De uma situação negativa. O que não acontece. Com a Akane. Que ela se põe. Numa situação negativa. Ao contrário da. É muito legal. Esse contraste das duas. Ela se põe. Numa situação negativa. E é generosa. A partir da situação negativa. Onde ela se prejudica. Para ajudar o outro. Então. É mais ou menos isso. Esse é o eixo temático. Dessa CPFD. Esses são os três animes. Que foram debatidos. Outras vezes. Aqui nos outros vídeos. Tá linkado os vídeos abaixo. Ou os artigos abaixo. Acho que os vídeos. Ou os artigos. Não sei que tá linkado abaixo. Mas vai estar na descrição do vídeo. Pra quem quiser ver. E essa aqui. Termina com uma retomada. Dessas CPFDs. Mais intercaladas. Com o tema de âncora. Tema de ponto de fuga. Tema de. Enfim. De eixo. Definidor. Pra debate. E é isso pessoas. Obrigado por me ouvirem. Até o próximo nosso CPFD. Com uma trinca de animes diversificada. Que acontece daqui a um bom tempo. Mais é sério. Falou. Pessoas. Em seguida. Em seguida.